Cerca de 12 mil toneladas de maconha foram apreendidas em uma operação das Forças Armadas do México, em Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos. A descoberta foi em um túnel subterrâneo de quase 400 metros de comprimento. A passagem conduzia às proximidades do Aeroporto Internacional de Tijuana. A Agência de Imigração dos Estados Unidos localizou outro túnel na Baixa Califórnia, usado no transporte de drogas para a cidade de San Diego. As autoridades mexicanas afirmam ter encontrado cerca de 50 túneis similares na fronteira nos últimos anos.